Meus amigos, foi nesse momento que surgiu a maior talarica também conhecida como a fã número 1 do Lloyd em Spy Family. Ela ficou tão gamada no pai da Anya que acabou pegando pra si a foto que a espianzinha iria usar pra convencer o Damian de que o Bond é um cachorro incrível. Na sala de aula, o objetivo era fazer um objeto tridimensional usando os materiais disponíveis e o tema era animais. E por coincidência, Anya e o segundo filho acabaram caindo no mesmo grupo. Enquanto todos se concentravam em seus projetos tridimensionais, o professor elegante andava pela sala observando o comportamento das crianças. Mas a criação elegante da Beck acabou chamando a sua atenção. O que é que é? A Anya é o pai da O pai do 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 O pai. Não sei que ele era uma coisa assim, mas ele era um pouco mais inteligente. O que é que ele era um objeto de criado? Você já disse que era um objeto de criado? Só que ele era um objeto de criado. Você era um objeto de criado, mas um objeto de criado.